Esse vídeo é um oferecimento da loja GearBest, na GearBest você encontra roteadores da D-Link, com 4 antenas top de linha, por apenas 34 dólares, link na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal pessoal seguinte, hoje trago para vocês os buffs e nerfs da atualização 2.6 do Venglory, isso mesmo, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Antes de tudo quero deixar claro o seguinte, o Baron teve uma mudança que já já você vai saber se foi positiva ou negativa e a questão é que essa mudança ainda não foi aplicada na atualização 2.6 do Venglory, assim que formou o seguinte, que eles estão analisando e vendo qual a melhor opção para resolver esse problema, acredito que eles irão lançar essa semana ou na próxima uma pequena atualização para corrigir esse erro e adicionar a mudança no Baron. Antes de tudo já dê seu like nesse vídeo para fortalecer se for novo no canal, vai aqui abaixo e clica no botão de inscrever-se e logo ao lado tem o sininho ativa também para ser notificado sempre que tiver vídeo novo no canal. E só lembrando que aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal, inclusive o nosso grupo lá no Facebook, vem fazer parte dele você também. Agora chega de enrolação e bora para o que interessa, vamos saber quais foram as mudanças da atualização 2.6 do Venglory. Vamos começar pelos Neffs, iniciando com o Baron. Sem dúvida o Baron foi um dos heróis mais fortes do meta passado, por conta disso o Neff já era esperado por muitos jogadores, inclusive por mim mesmo. E a mudança nele foi o seguinte, o dano de arma do ataque básico foi reduzido, isso mesmo, de 130% para 125%. Sim, não foi um dos Neffs mais terríveis, então o Baron continuará dando muito trabalho. Mas é como eu falei lá no início, essa mudança ainda não foi aplicada para essa atualização. Só resta aguardar e ver qual será a resposta da Senk para resolver essa situação. Gramp Jow, tá aí, outro Neff que já era muito esperado. O Bocão tá de dieta e não tá com tanta fome assim. Sua Ultimate agora tem um tempo de recarga maior, com 10 segundos a mais em cada nível. E seu bônus heróico teve a demora para a perda de pilhas reduzido, de 1.0 segundos para 0.7 segundos. Vox, a mudança nele foi apenas seu atributo de velocidade de ataque base, que acabou sendo reduzido. Por fim tivemos o Neff no item Possa Netive, que teve a velocidade de ataque reduzido de 35% para 30%. Agora é a vez dos Buffs, iniciando pelo Flicker. A única mudança que ele teve foi na sua Ultimate, que teve o tempo de recarga reduzido. Eu achei isso ótimo, pois o tempo de recarga realmente estava muito alto. Castro, tá aí, uma grande mudança positiva que estava sendo muito aguardada por bastantes jogadores, inclusive por mim mesmo. E a mudança foi o seguinte, a duração do seu bônus heróico subiu, e o tempo de recarga da sua primeira habilidade foi reduzido. Crew, isso mesmo, morto-vivo está de volta. A primeira mudança foi no seu atributo de dano de arma base, que subiu e o tempo de recarga da sua Ultimate foi reduzido. Samuel, a única mudança no nosso querido mago foi na sua primeira habilidade, que teve o custo de energia reduzido. Mudanças e balanceamentos. No geral, o Lince teve um balanceamento onde foi tirado de um lado e acrescentado no outro. Sua habilidade B teve o tempo de recarga aumentado. Já o dano da sua Ultimate subiu. Além disso, ele não perde o alvo do ataque básico quando ele estiver rolando e tiver marcado o adversário antes disso, quando ele estiver rolando pelo solo. Então é isso, jovens, essas foram as mudanças da atualização 2.6 do Venglore. Diz aí o que você achou, deixe seu feedback, comente aqui abaixo qual foi a mudança que você mais gostou, qual você concorda, qual você não concorda. Sua opinião é muito importante. E claro, não se esqueça de avaliar esse vídeo, deixa aquele seu joinha se você curtiu esse formato de vídeo. Apesar de ser pequeno, ele dá bastante trabalho. Então, o seu like, o joinha, o gostei, me incentiva bastante. Então, deixe seu joinha aí para fortalecer. E assina o canal para receber futuros vídeos. Até a próxima e nos vemos em House Unfolding. Tchau!